E fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Flávio de novo na área para mais um vídeo aqui no canal Perna do Vento. E se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva meu amigo. Ative o sininho com as notificações, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Não esqueça daquele likezão maroto que só você sabe dar. E se você ficar com dúvida até o final desse vídeo, coloca aí na descrição que a gente vai tentar te ajudar. Beleza, meus queridos? Então aqui ó, a gente vai seguir com mais um vídeo pesadão aqui que é a segunda parte do nosso vídeo sobre SimBrief, para você ficar top no bagulho aí. E você vai ver o tanto que esse site é massa, né? Então acompanha essa série aí que você vai aprender uma série de coisas. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MyFleet, que é para você criar um perfil para uma determinada aeronave que você geralmente tem aí ou voa sempre ela, tá? Para a gente deixar ela alinhadinha, bonitinha aí, tá? Então sem mais enrolação, vamos para a tela 1 aqui, ou para a tela 2 na verdade, que é o nosso SimBrief, tá? E a gente vai clicar aqui ó, em Dispatch, tá? Dispatch System, tá? Que seria ali para fazer o despacho do seu voo aí, tá? E depois você vai clicar aqui no botão MyFleet, MyFleet. Clicou no botão MyFleet, você vai depois clicar em New Airframe, tá? New Airframe, para você criar um perfil aí para a sua aeronave, tá bom? E aqui no caso, né? A gente vai selecionar o Boeing 737-800, mas, obviamente, né? Que você vai selecionar aí a aeronave em que você está configurando. No nosso exemplo aqui, a gente vai configurar o Boeing 737, o zibão da vida, né? Lembrando que se você está no PMDG, Prepar ou Fly Simulator, você também vai conseguir fazer essa configuração. Lá no Prepar e no Fly Simulator, você vai obter essas informações aqui que a gente vai passar no teu FMC, tá bom? Então procura essas informações do teu FMC que você vai encontrar. O mais importante eu vou dar para você aqui, que é saber o que que é cada uma dessas informações, tá bom? Então vou procurar na minha lista aqui, ó, o Boeing 737. Cuidado para você não selecionar o errado aqui, ó, o 737-700. A gente precisa selecionar o Boeing 738-737-800, tá bom? Que é o zibo. E depois você clica aqui em Proceed. Clicou em Proceed, você vai ver que já vai abrir aqui uma série de opções para você preencher. Base, Type, Internal ID, Notes, Comments, não sei o que, tal, 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 tal. Beleza? Então aqui em Notes, a gente pode colocar aqui a nossa companhia aérea. No caso, nessa aeronave específica, eu vou com a textura da Gol, tá? Então você vai poder criar várias texturas para essa mesma aeronave. Então se você voa com a aeronave da Gol, uma outra, sei lá, da China, não sei mais das quantas, da Brisa, de qualquer uma outra textura que você utilize, você pode criar para essa mesma aeronave vários perfis utilizando várias texturas, tá bom? Você já vai entender o que eu tô falando. Aqui eu vou voar Gol, GLO, beleza? No Icao Code aqui, ele já preencheu para a gente, ó, Boeing 738, ele já trouxe, observa que ele já trouxe uma série de informações aqui por padrão, tá? Algumas a gente vai manter e outras a gente vai substituir, beleza? Aircraft Name, ele também já trouxe, aqui tá corretinho, ó, Boeing 737-800, a gente vai manter. Aqui no tipo de motor, a gente vai trocar, porque eu acho que esse número de motor aqui não tá correto, tá? Agora ferrou tudo, né? Porque, cara, com onde que eu vou conseguir a informação de motor do Zibo? Cara, no Zibo eu já procurei em tudo que é lugar, não tem, tá? Não tem. No FMC não tem, no PMDG, no Prepar e no Fly Simulator, eu sei que se você procurar bem direitinho... Na verdade, no Zibo também tem informação do motor. Eu vou entrar aqui para dentro da aeronave para vocês verem de onde que a gente vai tirar essa informação. Tá aqui. Aqui no FMC, se a gente vier aqui, ó, menu FMC, na tela, na página 2 aqui, ó, você vai ter informação de motor. Quer ver? Ó, modelo, ó, Engine Data. B, C, G, 0, 1, T, A, 0, tá? Essa aqui seria a informação de motor. Só que a gente não vai tirar daqui essa informação, tá? Isso aqui foi o máximo que eu consegui enxugar aí do Zibo, tá? Então você vai pegar essa informação no checklist padrão, tá? Do Zibo. Você baixou o Zibo, ele vai vir com esse checklist aqui. Para que você consiga exibir essa telinha aqui do checklist, você tem que ter o X-checklist instalado, tá? Instalado. É um plugin, tá? X-checklist. Se você não conhece o plugin, se você não sabe do que eu tô falando, eu deixei um vídeo aqui no canal, tá? Como instalar e configurar o X-checklist. Então procura esse vídeo, instale e configura que você vai obter essa telinha que a gente tá vendo aqui agora. Perfeito? Então observem que aqui, ó, ele traz a informação de motor, ó, Engine. Essa aqui é a última versão do Zibo, tá? É... baixada essa semana passada. Já lançaram a versão 1.1 lá, já vou... Depois eu vou ter que fazer a atualização, mas aqui, ó, pra esse caso você vai utilizar CFM567B24, beleza? É essa a informação que você vai precisar colocar lá. Então vamos lá preencher? Então vamos colocar aqui, ó. CFB... CFM, na verdade. CFM56... CFM567B24, tá? Acho que tava 26, né? Trocou pra 24. Então esse daqui é o motor que essa aeronave usa, tá? Essa aeronave específica. Com essa textura, com tudo bonitinho, tá? Esse modelo de aeronave vai usar essa motorização aqui, tá bom? Agora você vai ver que tem aqui, ó, Civil Registration, tá? Civil Registration. O que que é o Civil Registration? É o registro civil da aeronave, tá? Você vai obter esse número aqui na cauda do avião. Todo avião tem aqui, ó. Tem outro barulho do vento aí, ó, mas vai dar pra ver, ó. Tá? É esse registro aqui, ó. Tá? Esse número aqui. Ah, caramba, não tô compartilhando a tela. Aqui, ó. Esse número aqui, tá bom? Que você vai pegar aqui na cauda do avião. Tá bom? PR-ZXG, tá? Você vai pegar esse número e a gente coloca lá. Por isso que eu tô falando, porque se você mudar a textura, tá? Se você mudar a textura da aeronave, consequentemente esse número também vai mudar. Então se você, por exemplo, participa de alguma VA, você vai observar que cada voo que você vai fazer vai ser uma aeronave diferente com um código de registro civil diferente, tá? Então, isso daqui você vai colocar para cada uma das aeronaves que você for configurar. Beleza? Vamos voltar lá. Então volta aqui e vamos colocar esse número lá, ó. Fim número... Civil Registration. Deixa eu tirar lá de fora. Deixa eu colocar só aqui rapidão. Então é PR... Ó, PR-ZXG, tá? Coloquei. Deixa eu entrar dentro aqui do avião, senão vai ficar fazendo zoada aí. Beleza? Então esse aqui é o número que vai na cauda do avião, tá bom? Fim number. O que que é o fin number? O fin number, ele é um registro único da aeronave, tá? Ele é usado pelas companhias aéreas para diferenciar a sua frota, tá? Um exemplo. A gente vai utilizar aqui, ó, por exemplo, isso daqui, ó. Boeing 738W. O que que é o W? O W é de winglets, tá? W de winglets. Pode ter um 738 que não tenha winglets. Sabe o que que é winglets? Vou te mostrar aqui, ó. Winglets. É isso aqui, ó, que tem na asa. Nossa, mas meu zíbo tá muito bugado. É isso aqui, ó, tá vendo? Essa extensão da asa aqui, ó, pra cima, tá? Isso aqui é o winglets. Então por isso que tem um W lá. Então vai ter 737 que não vai ter o winglets, né? Então vai ser um 737-800 sem o winglets. Então é uma forma que as companhias aéreas... É o número, né, que as companhias aéreas têm pra diferenciar a frota. Beleza? Então você vai colocar lá esse número. Vamos voltar lá pra tela 2. Boing 737 é 738W. Tá bom? Beleza. Agora a gente vem para CILCALL, tá? CILCALL aqui, ó. O que que é o CILCALL? A gente não vai preencher isso daqui, mas só para que você tenha a informação do que que é o CILCALL, vou passar pra você. O CILCALL, ele é um sistema de rádio de alta frequência que possibilita a comunicação entre uma estação de rádio terrestre e uma aeronave. Tá bom? Então o CILCALL é um código, tá? Pra identificar essa aeronave, tá? Você iria colocar esse CILCALL aqui. E o que que é o ICAL Molde Sierra Code aqui, ó? Molde Sierra Code, tá? Esse é um tipo de... É como se fosse o... Como é que fala? O TICAS, né? Aquele sistema de transponder aqui. Tem alguma coisa a ver com transponder, tá? Mas o Sierra é um equipamento mais antigo. Se você está configurando uma aeronave mais antiga, provavelmente esse Molde Sierra, pelo que eu estive lendo, ele é um equipamento, tá? Que tem nas aeronaves mais antigas e é um código único pra cada aeronave. A não ser que você tire lá esse equipamento dessa aeronave e coloque esse equipamento em outra aeronave, tá? Nessas aeronaves mais modernas, vai ficando mais modernas, já começa a utilizar o Alpha e o Charlie. No nosso caso aqui é o Charlie. Então a gente não preenche isso daqui, tá bom? Então era só pra que você tenha essa informação. E aqui o que que acontece? Waved Category, né? Seria a categoria de peso dessa aeronave. No caso do Boeing 737, né? Tem vários aqui, ó. Seria Light, Medium, 8 e Super. Então aqui o Super vai ser tipo, sei lá, um 777, eu acho. O 747, o A380 já deve entrar aqui como Super, né? Os caras falam assim, 737, pesado, né? Então aqui no caso do nosso, do Zibão, né? Ele entra na categoria média, tá bom? Então, se você estiver configurando um Cessna, vai entrar na categoria peso pena aqui, ó, no Light, né? Então o nosso caso aqui é o Medium. Performance Code, a gente não vai mexer, cara. Isso daqui são dados bem específicos. E, cara, eu não consegui obter na aeronave, tá? Não consegui obter lá no Zibo. E, portanto, a gente vai manter os padrões. Até porque, né? Rez a lenda que essa aeronave está homologada. Então, a gente vai manter aqui esse padrão aqui, ó. Equipamento de rádio, tipo de transponder, PBN, compatibilidade, extra, não sei o quê. A gente vai deixar aqui como tá, tá bom? E esse aqui, inclusive, a gente vai deixar em branco, não vai preencher, tá bom? Então, vamos lá. Máximo de passageiros. Quantidade máxima de passageiros que você vai embarcar aí no Zibo. Quanto que é? 160 passageiros. Aqui tá 184, tá bom? O que que acontece? Tem algumas companhias aéreas aí, né? Tipo low cost aí, que tipo, tem um... Eles conseguem aumentar, né? Diminuir o espaço interno da aeronave com coisas mais necessárias e aumentar a quantidade de assentos que a aeronave tem pra poder caber mais passageiros. Então, consequentemente, cada aeronave, cada companhia aérea, vai trabalhar essa forma de passageiro de uma forma. No nosso Zibão aqui, a gente tem certeza que são 160 passageiros. Então, a gente vai colocar aqui. Deixa eu ver lá naquela tela. Vou até compartilhar com vocês aqui, porque eu acho que aqui, aqui não mostra, tá? Mas eu tirei essa informação de algum lugar e eu tenho certeza que são 160. Pode por mim que tá tudo certo, tá bom? 160 passageiros. Lá no PMDG, no PMDG, isso mostra lá no FMC, tá? No FMC ela mostra a quantidade de passageiros. Todas essas informações aqui que eu tô tirando aqui, vocês vão ver lá no FMC de vocês, tá? Então, vamos lá. 160 passageiros aí pro Zibão. Infelizmente, essas informações, elas são chatinhas mesmo de você buscar, tá? Você não vai encontrar com tanta facilidade. Você vai ter que dar uma fuçada aí no documentação da aeronave, no manual, enfim. Se você pesquisar por MyFleet e colocar o nome da tua aeronave no Google, você vai encontrar informações aí da galera que já fez esse trabalho, né? Já fez esse estudo e já colocou as informações corretas. Inclusive, nos outros vídeos que eu fiz aí referente a Jardesign, né? A minha briga com eles era exatamente essa. Porque lá no FMGS da aeronave, você não consegue encontrar esse tipo de informação aqui, né? E o que que eu fiz? Eu copiei isso daqui, né? Copiei isso aqui, mandei um e-mail pra eles e falou, ó, cara, eu tô precisando que vocês me passem, né? O suporte da Jardesign me passem essas informações aqui da aeronave. Bom, já que eu comprei a aeronave, no mínimo que eles deviam fazer é me passar essas informações como fabricante, né? E, cara, até hoje eles não me passaram, foi um pato. Tá? Então não me passaram as informações, fiquei chupando o dedo até hoje aí. A gente fica aí meio que chutando os valores ali pra tentar conseguir fazer um peso e balanceamento correto na aeronave, tá? As primeiras informações que eles me passaram estavam totalmente erradas, tá? A quantidade de passageiros aqui, por exemplo, eu não lembro quanto que eles tinham passado por e-mail, mas quando você vai colocar os passageiros lá no Jardesign, por exemplo, não bate a quantidade que eles me passaram com a quantidade real lá que eu consegui embarcar na aeronave, tá? Então isso aqui realmente é chatinho, mas aí eu vou te dizer o que é cada uma dessas informações e você depois vai correr atrás dessas informações. O que eu posso fazer pra te ajudar? As aeronaves que eu já tenho configurado aqui, eu posso abrir pra vocês, pra vocês darem um print e copiarem as informações daqui, porque as que eu tenho configuradas estão corretas. Então a gente vai fazer isso daí até o final do vídeo pra que vocês possam copiar das aeronaves que eu tenho, que não são muitas, tá? Eu acho que é o 777 e o A319 fora o Zibo aqui, então são três aeronaves. Beleza? Ah, e do Jardesign também eu posso abrir pra vocês pra que vocês possam ver os dados que eles me passaram, pra depois você fazer os seus testes aí e ver se funciona, tá bom? Então beleza, quantidade máxima de passageiros, a unidade de peso aqui que você vai utilizar, se é libras ou é quilos, tá bom? Eu recomendo você deixar quilos, tá bom? Recomendo você deixar quilos. E aqui agora vai começar a brincadeira. Eu vou abrir aqui de novo a nossa aeronave, vou colocar aqui de novo, porque aqui ele vai trazer aqui pra você as informações todas aqui no checklist, tá? E a gente vai começar pegando aqui pelo Ampt8, tá? Você vai ver que a primeira informação que ele pediu lá pra gente. O que que é o Ampt8? É o peso da aeronave vazia, sem combustível, sem carga, sem bagagem, sem passageiro, sem nada. Só a aeronave e todos os seus componentes, todos os seus... Fiarada, equipamento, tudo. A aeronave vazia, tá? Ela pesa isso daqui, ó. 43 mil quilos. E se você estiver configurando o Zibo aí em libras, ó, eu prefiro usar em libras, tudo bem. Tem aqui a informação que você precisa preencher lá em libras, tá bom? Então vamos voltar lá pra tela 2. Aqui então, em Ampt8, a gente vai usar 43,000 quilos, tá bom? Em quilos. A próxima informação é o Max Zero Fill 8, tá? O que que é o Max Zero Fill 8? É o peso máximo da aeronave, tá? Que a aeronave pode ter, né, na verdade. Antes do carregamento do combustível. Fechou? Isso pode incluir lá o peso da própria aeronave, carga, toda a parte de carga, passageiros e bagagens. Zero Fill 8, tá? Sem o combustível. É tudo. Passageiro, bagagem, tudo. A própria aeronave, tudo, menos o combustível. Tá bom? Então vamos voltar lá pra gente pegar essa informação. Tá aqui, ó. Max Zero Fill 8, tá vendo? 62732. Aí a gente vai lá e preenche. 62732. Já tá aqui, na real. Bateu esse. Esse valor aqui bateu. Tá? Agora a gente precisa pegar o Max Take-Off Waste, tá? Que seria o peso máximo da aeronave, o peso máximo que a aeronave suporta, para a decolagem. Tá? Isso daqui é o peso máximo que ela suporta na decolagem. Tá? Deixa eu ver se tá batendo aqui. Vamos voltar lá no nosso Explain. Max Take-Off Waste. Tá? 79016. Bateu certinho. Pode ver lá, ó. Por isso que eu falo que a aeronave está homologada. Porque faz sentido, ó. Tá? 79016. Tá? Aí tu vai pegar agora o Max Landing Weight. É a mesma coisa. É o peso máximo para o pouso da aeronave. Tá? Essa aeronave, ela pode, inclusive, decolar acima desse peso. Tá? Ela pode decolar aqui com 67, por exemplo. Tá? Mas ela não pode pousar com esse peso. Levando em consideração que haverá uma queima de combustível nesse percurso, né? Do ponto A até o ponto B, que você vai perder peso, né? Então, você pode pousar com, no máximo, o 737-800, tá? Com 66,361 aqui, quilos de peso. Tá bom? Deixa eu ver se bate lá. 63, 66, 361. 66, 361. Bateu. Tá? Então, essa informação tá aqui também. Aqui, ó. 66, 361. E o Max Fuel Capacity, que é o próximo lá, Max Fuel Capacity, 20, aqui 900, mudou. Mudou, vamos ter que mudar lá também, tá? Essa daqui é a capacidade máxima que essa aeronave suporta de combustível. Tá bom? Então, vamos lá. Tela 2, o número aqui vai ser 20, 900. Não tem esse 11 aqui. Tá? Então, 20, 900. Então, isso aqui é o quanto a gente vai conseguir de colocar de combustível na aeronave. O Passage Wave seria o peso. É o peso ideal, né? O peso médio, na verdade, né? O peso ideal, peso médio dos passageiros. Isso aqui já tá computando o peso da bagagem também do passageiro, tá? Observa que o Simbrief calculou aqui 104, tá? O que a gente vai fazer? A gente não vai colocar 104, a gente vai colocar 103. Por que 103? A gente já tá considerando 80 quilos por passageiro, uma média, tá? Pega todos os passageiros lá, né? E faz uma média de peso deles lá, vai dar em média 80 quilos por passageiro, tá? E mais 23 quilos das bagagens. 23 quilos das bagagens que esses passageiros vão embarcar. Seja na aeronave em cima, seja embaixo. Agora, pelas novas regras aí, eles só podem embarcar 23 quilos, né? Então, o que que acontece? Isso, eu tô levando em consideração um voo nacional, tá? Se forem voos internacionais, tá? Daí você já vai acrescentar mais 64 quilos aí, né? Calcula 80 quilos por passageiro e daí você soma mais 64 quilos de carga, que seria aí a bagagem que esse passageiro vai poder levar com ele, tá bom? Bom, então a gente coloca aqui 103, que é 80 do passageiro e mais 23 aí das bagagens. A default cost index, tá? O que que é isso? Você pode colocar o cost index dessa aeronave como automático, tá? Se você não sabe o que que é o cost index aí, eu tenho um vídeo explicando o que que é o cost index, como ele funciona, tá? Então, você vai deixar aí, eu recomendo, nessa aeronave aqui da Gol, tá? A gente tá configurando a aeronave da Gol. A Gol, por padrão, ela usa o cost index 27. Então, eu posso vir aqui e deixar padrão pra Gol, tá vendo aqui que a gente tá configurando a aeronave da Gol, né? Eu posso deixar um cost index de 27, tá? Que é o cost index que essa companhia aérea resolveu trabalhar, tá? Só dando uma pincelada, o cost index vai influenciar no consumo de combustível da aeronave. Quanto maior for o cost index, mais rápido você vai conseguir chegar ao teu destino, tá? O cost index é como se fosse o carburador ali do carro. Um exemplo, bem tosco, tá? Como se fosse o carburador do carro. Quanto mais combustível você injeta no carburador, mais potência você vai dar pro motor e mais forte vai ser a tração do carro, né? Então, é mais ou menos isso. O cost index, quanto maior for esse número, mais potência o teu aeronave vai ter. Consequentemente, você vai chegar mais rápido ao teu destino. Então, as companhias aéreas, elas definem um cost index padrão pra determinados trechos, né? E na Gol, foi definido lá que é 27, tá bom? Fuel Factor. Fuel Factor. Essa opção é pra aumentar ou diminuir a quantidade de combustível que o Simbrief calcula, tá? Então, o que que acontece? Se você costuma queimar 5% a mais de combustível que o Simbrief planeja, tá? Você pode aumentar esse fator ou diminuir, tá? No caso ali, por exemplo, colocar aqui um P5, por exemplo. Seria para aumentar 5% na queima de combustível, tá? Ou se você acha que a aeronave tá consumindo menos do que deveria, você pode vir aqui e colocar um M5, pra diminuir 5% no consumo de combustível dessa aeronave. Lembrando que o P é de positivo, pra você aumentar, e o M é de menos, de diminuir, tá? Então, você no P você aumenta e no M você diminui. Então, aqui você vai regular a tua aeronave, tá? Então, você vai deixar... Eu deixo aqui no 00, tá? O padrão eu deixo aqui no P00. Cadê o P00? P35, P não sei o quê, P39, P não sei o quê, eu deixo aqui, ó, P00. Aí você pode, inclusive, no... Deixa eu ver se é no próximo vídeo. É, exatamente. No próximo vídeo, a gente já vai, tá? A gente vai fazer um estudo do nosso AFP, tá? A gente vai fazer um estudo do nosso plano de voo, fazer um briefing muito bem feito, detalhadinho. Vou mostrar pra vocês a parte de ajuda aqui do SimBrief, que é simplesmente sensacional, tá? E daí, quando a gente for fazer esse detalhamento, você vai ver que lá no plano de voo, você consegue preencher algumas coisas. E nesses preenchimentos, você vai detalhar esse tipo de coisa aqui. O consumo da aeronave, se tá consumindo mais, se tá consumindo menos. Pra você meio que já simular aí tua companhia aérea, um exemplo, tá? Pra você ir vendo esses detalhes. Pra você que gosta de simular com detalhes, aquilo, outro. Esse próximo vídeo eu vou fazer exatamente pra você. Pra você saber exatamente tudo que você tá fazendo durante todo o percurso do teu voo, tá? Pra não ser aqueles pilotos que ficam lá no cruzeiro de braço cruzado sem fazer nada. Você vai ter o que fazer em cruzeiro, meu amigo. Pode ficar tranquilo aí que o próximo vídeo é dedicado pra ti. Tá? Então, isso daqui você vai aumentar e diminuir conforme o consumo da tua aeronave. Pra mais ou pra menos, tá? Pra você tentar deixar isso daí bem redondinho. Tá bom? A mesma coisa é com o nível de cruzeiro. Tá? Com o nível de cruzeiro. Você também vai usar aqui um fator para aumentar ou diminuir de cruzeiro. Tá bom? Por exemplo, você vai traçar uma rota e sempre que você traça uma rota, o Simbrief, ele te dá, tipo lá, sei lá, 10 mil pés, 2 mil pés a mais do que você pode, recomendado pelo teu FMS lá, do teu FMC. Então, teu FMC vai reclamar, vai falar, ó, você tá mil pés acima do recomendado, tá? Aí, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui e dar um M1000. Você vai diminuir mais mil pés, até você chegar dentro do perfil que você gostaria que ficasse. Tá? Aqui, pro Ziba, eu nunca tive problema, eu posso deixar em P00 e P00 aqui também embaixo. E agora, a gente já pode salvar a nossa aeronave, tá bom? Já tô salvando ela aqui. O que que vai acontecer agora, Flávio? Eu vou clicar aqui em New Flight, tá? Aí, aqui, a gente vai determinar lá, GLO, não sei o que, eu posso vir aqui, ó, a minha aeronave já vai estar aqui, ó, configuradinha. Eu clico aqui, tá? E daí, ele já vai trazer as informações referentes à minha aeronave. E se eu colocar aqui, agora eu vou colocar lá, GLO, 9481, Depart, Sierra Bravo, Bravo, Romeu, Sierra Bravo, Charlie, Foxtrot, tá? E aí, o que que acontece? Quando eu gerar o meu plano de voo, ele já vai trazer as informações referentes a essa aeronave. Motorização, tudo bonitinho. Isso daqui você vai ganhar em precisão nos dados que o Simbrief vai te informar, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente ainda tá lá com aquele perfil, vou clicar aqui até, ó, a gente ainda tá com o perfil da KLM que eu tinha colocado, tá? Eu recomendo que você use o perfil LIDO, tá? Salva aqui ele como default e daí gera teu OFP de novo aí. Inclusive, é esse LIDO que a gente vai estudar na próxima aula, aqui no próximo vídeo, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai estudar esse perfil LIDO lá, tá? Então, ó, aqui embaixo, ó, ele mostra aqui, ó, gerado não sei o que, parará, tatatal. Quer ver lá a quantidade de passageiros? A gente não colocou ali, na verdade. Ó, passageiros a gente deixou automático e ele botou 141. Mas se a gente tivesse colocado full, não teria o problema aqui dele jogar lá 154 passageiros. Ele ia colocar aqui 160, que é exatamente a quantidade que você conseguiria embarcar no teu Zibo, tá bom? Então, galera, é isso daí. O que eu vou fazer agora aqui? Lembra que quando a gente fez o primeiro vídeo, eu falei pra vocês aí que eu já tinha um usuário e eu tenho, que esse é a Agência Cleanse aqui, eu tenho aqui as minhas aeronaves já configuradas, tá? Eu tenho essas aeronaves aqui e eu vou mostrar pra vocês aí a configuração de cada uma delas pra que vocês consigam. Esse aqui é o Boeing 738, já tá feito. O 777, isso aqui funciona muito bem. Eu vou colocar aqui pra vocês darem um print aí. Então, vocês pausam o vídeo aí e vai colocando as configurações. Isso aqui é a configuração do Boeing 777, tá bom? Então, você usa essa mesma configuração aí que vai dar boa pra você também. Eu vou rolar um pouco mais pra baixo aqui, ó. E você usa isso daí. Tá bom? Dá um pause aí. Eu já vou sair aqui do Aircraft, ó. Close. Agora eu vou no próximo, que é o A321 da Tolles. Não, A321 da Tolles não. Se eu considero A321 da Tolles, eu já fiz a configuração, tá? Porque já me passaram a configuração correta. Eu já tenho ela aqui. Eu vou até passar pra vocês, ó. Deixa aí pra você também. Essa é a configuração correta do A321. Então, se você tem o A321, é assim que você vai configurar, ó. Tá? Dá um pause aí, ó. Tá? E eu vou descer mais um pouco aqui pra você ver. Apesar de que aqui embaixo eu deixo sempre como padrão, tá? Full Factor aqui, ó. E Cruise Level, tal. Eu deixo sempre como padrão. Essas aí, então, são as configurações do A321. Tá? O que mais? A321. 777. Aqui, ó. Esse daqui, se eu não me engano, é do Jardesine. A320. Exatamente. Esse aqui é o Neo da Jardesine. Esse aqui é o problemático. Esse aqui é o bichão. Tá? Mas se vocês quiserem pegar, essas foram as informações que eles me passaram. Aqui tem que colocar 103. Aqui, tá? Esquece de mudar pra 103, que eu tava com 104 aí, tá? Não vai dar tanta diferença, não. Mas é importante que você deixe bem certinho aí. Tá? Então aí, ó. Dá um print. E é isso daí. Beleza? Vamos voltar lá. Close Aircraft. E agora, por último. E agora, por último, do A319 aí, da Tori. Tá? Esse daqui também bate filé. Pode usar tranquilo aí. E bate redondinho, tá? Tira um print aí, ó. Dá um pause. Tira um print. E esse daqui bate redondinho, tá? Tá aí. Close Aircraft. Fechou, meus queridos? O que que eu tenho mais passado de informação pra vocês aí que possa ser relevante pra esse vídeo? Ah, só mais uma coisinha. Já falando um pouco da aba User Guide, tá? Que é essa daqui, ó. Só falando um pouquinho sobre ela. Porque assim, cara, todas, todas essas informações que eu tô passando pra vocês, eu tirei daqui. Tá? Então, o que que acontece? Aqui eu já deixei até separado. Você vai descer lá, você vai rolar aqui, ó. Vai rolar, você vai chegar aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Civil Registration. Fim Number. Seu Cal Code. Wait, Category, Rádio, não sei, Transponder, PBN, tudo. Todas essas informações estão aqui. Ah, Flávio, mas tá em inglês. Cara, usa aí o tradutor. Clica com o botão direito. Traduzir para o português. Ou clica aqui em cima, ó. Clica aqui em português. E, cara, você vai ter todas essas informações aqui nessa página. Tá? Então, você começa a ver aí que essa página, ela é simplesmente sensacional. E é importantíssima essa página. Tem coisa aqui que eu vou mostrar no outro vídeo pra vocês. Vocês vão ficar de cara. Isso daqui, ó. Amostra UFP Interativa. Prepara aí que você vai ver o que lindo que é isso aqui no próximo vídeo. Tá? Então, não deixe de assistir o próximo vídeo, não. Que eu vou passar várias informações técnicas aí pra vocês. Que eu tirei dessa página aqui. No próximo vídeo. Tá? Você vai entender aí, cara, no final dessa série. Tudo sobre o Simbrief. Pode ficar tranquilinho aí. Tá? Então, agora que você já tem aí a tua aeronave configuradinha, bonitinha, já tá rodando tranquilinha, a gente vai partir agora para o próximo vídeo. Tá? Que a gente é criar um plano de voo e fazer o nosso briefing completinho. Tá bom? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí a entenderem ali como é que é a parte de My Fleet. Tá? Espero que as aeronaves que eu passei para vocês aqui ajudem aí na configuração das aeronaves de vocês. Para que vocês não tenham dificuldade aí de fazer peso e balanceamento da aeronave. Nem que fique sem combustível no meio da rota. E nem que saia com teu avião torando aí de combustível. E fazer aquele pousão ridículo aí com a aeronave pesadona. Tem que sair com combustível ali limite para você fazer teu voo com segurança. Entendeu? E conseguir fazer um pouso bacana com a aeronave bem levinha aí. Tudo ajustadinho, tudo redondinho. Tá bom, pessoal? Então, eu encontro vocês aí na parte 3 desse vídeo. Que é lá a hora que a gente vai criar o nosso plano de voo. Beleza, pessoal? Então, não esquece de deixar aquele likezão aí maroto. Tá? E compartilha esse vídeo aí com quem você acha que merece ter esse tipo de informação que eu passei para vocês aí. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui!